Sim, amor, eu vou me virar como eu sou Quero dançar com você, dançar com a você Quero dançar com você, dançar com a você Peço tanto adeus para me esquecer Gosto de pedir, me lembrou Minha linda flor, teu jasmin será Minha linda, meu Deus, seu amor, seu amor Adão para casa, amém, passa o tempo sem você Minha linda, meu Deus, seu amor, seu amor E eu vou me virar como eu sou Quero dançar com você Quero dançar com você Minha linda, meu Deus, seu amor, seu amor Minha linda, meu Deus, seu amor Minha linda, meu Deus, seu amor